Olá meus amigos sou Fábio Petrillo da Bike Hunters e quero trazer para vocês informações sobre como escolher a iluminação correta para sua bike existem diversos tipos de iluminação para sua bike pode ser uma iluminação para você enxergar o seu caminho ou uma iluminação para que os carros net enxergue então às vezes você pode inclusive utilizar as duas iluminações não tem problema nenhum eu vou mostrar aqui para vocês algumas algumas variedades dessas iluminações e você pode aí depois escolher com um pouco mais de firmeza ok então essa aqui ó é a mais conhecida todo mundo que tem que começa a estar sempre com um parzinho desse daqui é um traseiro e o dianteiro ele funciona assim lógico também pisca um pouco mais devagar tem alguns modos né e o legal é o seguinte baratinho você ele tem um silicone você pode instalar ele em qualquer lugar da sua bicicleta no guidão no canote no quadro é inclusive no capacete na parte de trás esse aqui é o básico começou tem que ter pelo menos isso daqui isso aqui claro ele não vai né isso aqui na frente ele não vai iluminar o seu caminho é apenas para que você seja visto no trânsito para que os carros possam te ver ok então esse tipo de de farolzinho aqui de iluminação é o mais básico de todos no mínimo desse aqui você precisa ter se você quiser iluminar o seu caminho de fato aí nós temos aqui farol de verdade né esse tipo de farol você tem diversos tipos né de foco como que ele pisca intensidade aí tem o tipo de carregamento se é via é bateria se é via usb se é pilha tem diversos modelos então é importante quando você for buscar algum tipo de farol você tem essas informações quantas horas dura esse farol é ele a prova d'água eu posso utilizar ele numa trilha noturna durante quanto tempo será que ele vai no meio do caminho vai me deixar na mão e se eu precisar carregar é só trocar uma pilha não eu tenho que colocar no computador para carregar então essas dicas são importantes na hora de você escolher o farol correto ok e tem também o pisca traseiro esse tipo de piscos aqui é muito forte ao contrário daquele primeiro que eu mostrei esse aqui você consegue ver numa distância muito grande na então é importante que você tenha um bom farol traseiro na uma lanterna traseira e um bom farol dianteiro para que você consiga enxergar e ser visto isso é muito importante a gente observa nas ruas principalmente nas grandes cidades as pessoas pedalando começa a pedalar de manhã que não está escuro ainda aí começa a entardecer ela não tem nenhum tipo de iluminação e os carros têm dificuldade de enxergar então isso é questão de segurança precisa da iluminação correta existem diversas marcas cuidado com essas marcazinhas chinesinhas que não tem qualidade porque na hora que você compra ela funciona legal mas depois você começa a dar carga ela já começa a cada vez dura menos né então procure sempre uma marca muito boa que tenha essa questão durabilidade né você tem aí uma tranquilidade de ter uma luz e por mais você paga um pouquinho mais mas pelo menos você está tranquilo que ela vai durar pra muito tempo com você certo gostou basta assinar nosso canal aí espero vocês aí no próximo vídeo sobre garrafinhas e suporte de garrafinhas até e aí